Um, lá vai mais um, testando, 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 e agora o que vai sair nesse cabelo? Eu acho que nevou, hein? Nevou, vintinho, vintinho, qualquer corte, vem que vem o Mr. Satã aí, ó. Olha só, a gente botou a touca aí, mas foi no final dos 30 minutos, pra poder dar uma aquecidinha aí, uns 5 minutinhos só. Mas não muito quente, né? Aí a gente vai ver o resultado, já fiz um suspense com o cliente aí, pra ver como é que ficou o negócio. Mas, pelo visto, aí ficou da hora, hein? Aí agora eu vou, depois, tá falando qual que eu, o que que eu usei, qual foi os produtos que eu usei, qual foi a sequência que eu usei. Foi feito aí umas, três demão, três demão. Eu já digo quais foram as demão que eu fiz. E aí 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 Obrigado.